Rio Preto tem um número 25% menor do que o ideal de árvores plantadas. Isso reflete na vida de muita gente. A Prefeitura anunciou o plantio de mais de 100 mil mudas em uma área de pasto que vai integrar a Floresta Estadual do Noroeste Paulista. O pasto, que fica próximo à Floresta Estadual do Noroeste Paulista, em Rio Preto, vai passar por uma transformação na paisagem. Vão ser plantadas mais de 106.400 mudas. Um investimento de 1 milhão e 800 mil reais da Prefeitura. Eram muitos dos compromissos que a Prefeitura devia no sentido de plantar essas árvores. E encontramos esse local, portanto, é a nossa floresta, é a Floresta de Rio Preto do Noroeste Paulista, que será ali plantada com a participação de toda a sociedade. Além do plantio, será feito o acompanhamento e também a manutenção das mudas para aumentar a área da floresta urbana. A iniciativa tenta reduzir ao máximo o déficit, que chega a ser de 25% no número de árvores da cidade. Quando você se responsabiliza pela construção de um fragmento, você garante a existência, o retorno da fauna. E aí você consegue buscar o equilíbrio da natureza envolvendo tanto a flora quanto a fauna, que é o que nós precisamos. O plantio vai compreender 63 hectares e vai ser dividido em quatro áreas, entre Rio Preto e Mirassol. Depois da assinatura da ordem de serviço, os trabalhos devem começar no dia 5 de junho. A empresa tem até outubro do ano que vem para terminar o serviço. A ideia é que as árvores cheguem ao ponto de copa e consigam então trazer as vantagens para a cidade.